É um jogo difícil, a gente já teve esse adversário aqui, apesar de não ser dos times tradicionais de São Paulo, é um adversário que se fecha muito, tem tradição na região de São José, então é um time que representa o José Bonifácio, mas é de São José. E pelo grande poder de marcação, de se fechar, vai ser um jogo bem complicado. Os caras vão jogar por uma bola, a gente vai ter o domínio do jogo, mas os caras vão jogar por uma bola, então a gente tem que estar atento, a gente vem de um resultado positivo aí que foi contra a Portuguesa, a gente foi bem superior, conseguiu a vitória de 3x0 e o intuito da equipe e da comissão técnica é o título, então a gente precisa passar por mais esse adversário. E Lucas, a gente está vendo uma maratona até dos meninos, não sei se aconteceu isso com o seu time que eu quero perguntar, por exemplo, o Sub-15 teve a disputa do intercâmbio, depois já jogou contra a Portuguesa, também aconteceu com você? É, o nosso foi até um pouquinho mais complicado, a gente estava no Rio de Janeiro na semana passada, a gente enfrentou 32 horas dentro do ônibus, em todos os deslocamentos, jogamos a Copa Rio, que é equivalente a um brasileiro aí da categoria, não fomos bem, infelizmente, lá na primeira fase, mas de qualquer forma enfrentamos os adversários tradicionais, apresentamos um bom futebol, mas o resultado não veio. Após essas 32 horas, desde segunda-feira de madrugada, chegamos no sábado, às 4 da manhã, no CT, e às 6h30 já estávamos indo para o jogo contra a Portuguesa, então os meninos se superaram, ontem foi um dia de folga aí para eles, porque a condição física estava bem debilitada, e agora retornando aos trabalhos, dois dias de treino para preparar para quinta-feira. E agora o Copa Ouro, que nós já falamos, tem na quarta-feira, tem, aliás, amanhã o jogo contra o José Bonifácio, e esse segundo semestre tem Campeonato Paulista com transmissão da TV Esporte Osasco, e nós também estaremos juntos com vocês. É, na quinta, vai ser na quinta o nosso jogo, às 15h, lá em São José dos Campos. No Campeonato Paulista a gente tem, talvez, o grupo mais difícil da história do Osasco, e do Aldax anteriormente, um grupo que tem São Paulo, Portuguesa, Juventus, Diadema, times tradicionais aqui de São Paulo, então vai ser um Paulista de alto nível para a gente, já uma primeira fase muito complicada, e a gente espera mostrar bons jogos e bons resultados aí na TV Esporte Osasco.